Empresa Telecomunicação Timor Telecom se oferece rede internet gratuita base de TL durante dinamida. Rafa em Parterua assina cooperação serviço. Quinta-feira, Confederação Desporto Timor-Leste assina protocolo cooperação Ramuto com a empresa Telecomunicação Timor Telecom. O objetivo é o apoio à internet gratuita onde facilita serviço funcionário sireniano, inclui atletas, na confederação durante dinamida. Além da lei, Timor Telecomunicação oferece telefone Android para funcionário sira, Ramuto Tolunulo inclui SIMCAR. O objetivo é o protocolo cooperação com a confederação futebol timor-leste. EGNB, Timor Telecom, comprometido o prato, oferece internet gratuita base de confederação. Nós estabelecemos centros de Wi-Fi gratuita e arredores da confederação desportivo timor-leste. Facilita os jovens sireniano com o meu e-halo. Nós estamos com a consulta, pronto, da lato, desporto timor-leste e nação de siro. O objetivo principal é o meu e-halo. E a gente tem o telecomunicação que oferece, para facilitar a comunicação entre os gestores principais e a CDTN, e nós temos oferta, oferta, telemóvel, smartphone, devemos suportar uma rede 4G, a moto 30, e inclui SIMCAR, todos os que nós usamos. A confederação de esporto timor-leste celebra o protocolo. Nós estamos orgulhosos para a CDTN, o Prato Bele, que é um parceiro potência do Timor-leste, que saímos, passo, início, o ensaio do Prato Bele, a moto, entre a CDTN, o setor privado, e o investidor da Prato Bele, contribuiu para o desenvolvimento de esporto e o Timor-leste. E, o acordo com nós facilitamos a oferta tratar de aluno para a CDTN, que nos facilitama a atletas, que Wat Chá�� Coelho, Kweam Coelho no Prato Bele, que há acesso ao treino de esporto de Delhi. Nós nos facilitamos a atletas até que tentei o 172clock, horas Teles, requer pouco de 24 horas, pra atletas, ter o sistema que asAtletas oferecer. E quando a gente passa o dia, para a gente não é bem educado e a gente não é convencida, ou seja, utiliza a tecnologia rodíaca, para a gente não é capaz de ter capacidade técnico, para a área de esporto, como é que a gente vai participar. Também é uma confederação do esporte do orgulho, uma cooperação, a gente não é na clube, para a gente não é, e no futuro, a cooperação é bem contínua, nós vamos expandir também, para os investidores, para o desenvolvimento do esporte aqui na Leste. A internet gratuita nos oferece o Rússio Timor Telecom, se instala e a área dores, zinágio de esporto dele, no CDTL Nian, onde facilitamos a juventude no atletas, nos treinos e zinágio dele. Arminda Carvalho, Judas Magno, Reportagem Desportivas.